Oi, oi pessoal, Raquel, Educação Canina. Esse é um videozinho de uma consulta que eu fiz hoje com o Benjamin. O Benjamin é esse budoguinho francês de quase 6 anos e ele está com uma questão muito extrema de ansiedade de separação. Depois de eles terem mudado de apartamento, então vocês vão ver um pouquinho mais pra frente o tamanho do estrago que ele fez na porta. A primeira parte da nossa consulta, a gente fez um condicionamento com a caixa de transporte. Foi uma parte bem longa, a gente demorou mais de uma hora nessa etapa porque o Benjamin, como alguns outros cachorros, não estão acostumados a serem guiados e principalmente entrar em lugares diferentes. Então, tem mais a ver com a questão do cachorro fazer o que ele quer sempre e não seguir a orientação do que qualquer outra coisa. Mas são raros esses casos, mas eventualmente eles aparecem e esse foi um dos casos. Dá pra vocês verem aí que ele está com a Prone Color. A gente usou a Prone Color bastante nessa primeira etapa, até pra direcionar ele na questão da caixa de transporte, que ele relutou bastante, então a gente fez um processo que normalmente eu sempre faço, que é abrir a caixa, trazer o cachorro, chegar próximo, voltar, fazer um movimento de caminhar ao redor, vir e voltar, enfim. Até o movimento de entrar e sair da caixa começar a ser mais fluido. Mas enfim, passando dessa etapa, o que vocês estão vendo a gente fazer aí é o seguinte. Agora a gente fez o primeiro teste em sair do apartamento pra ver como ele ficaria na caixa de transporte, tá? Vale um lembrete aqui pra vocês, tá gente? Eu nunca deixo o cães na caixa de transporte com nenhum equipamento de treinamento. O único motivo pelo qual ele está usando a Prone Color e a guia aí é justamente porque a gente está fazendo uma observação. Eu estou com a câmera aí dentro, enquanto a gente está do lado de fora, eu estou monitorando pra ver quanto tempo ele vai demorar pra demonstrar os sinais de ansiedade que geram o comportamento destrutivo dele. Então vocês vão ver que nos primeiros dois minutos e meio, mais ou menos, ele só está alerta, né? Prestando atenção no que está acontecendo, está respirando, mas nada de absurdo, não está tão ofegante quanto... Eu até esperei que ele fosse ficar, mas eu queria ver a janela de tempo, o que demorava pro comportamento eventualmente compulsivo, destrutivo, começar a acontecer, né? Que é o que acontece com casos como esse. Tem alguns cães que apresentam isso muito mais rápido, eu até esperei que fosse acontecer mais rápido com ele, mas com ele demorou mais um pouquinho. Então você vê que tem esse momento de incerteza, de antecipação, o que vai acontecer, ele observa. E daqui a pouquinho vocês vão ver o que ele vai acabar fazendo, ele vai procurar alguma coisa pra morder, né? Seja a ponta da guia ou eventualmente a porta da caixa, aí quando a gente vai interromper e começar de novo. Então, foi até um pouco mais longo do que eu imaginava, né? E ele olha e espera, ou seja, o que você quer nesse momento é que o cachorro deite e relaxe, mas como ele não tem esse hábito, então ele está no movimento intermediário, que é ficar sentado, né? Que é uma posição que não é tão confortável, a longo prazo não é e esperando pra ver se a gente volta ou não. E é quando vocês vão ver que ele vai começar a apresentar um pouquinho do que eventualmente se torna o comportamento destrutivo e que poderia acontecer em qualquer outro lugar, que acontece no caso do lado de fora, mas aí vai começar a acontecer na caixa, né? Então você vê que ele vai procurar, ele olha pra um lado, ele olha pro outro, ele está esperando, né? Alguma coisa acontecer e aí vocês vão ver quando ele começa a vasculhar e ele pega a ponta da guia pra puxar e como eu estava monitorando pela câmera do lado de fora, é quando a gente vai entrar. Então dá pra ver que ele já ia morder a porta da caixa também, tá vendo? Então ele puxou a guia primeiro, depois ele ia querer morder a grade. Então a gente interrompeu, eu voltei e agora a segunda parte do vídeo, vocês vão ver que eu introduzi a cola eletrônica pra ele. Então antes de colocar a cola eletrônica, na verdade assim, antes de colocar ele aí dentro com a cola eletrônica, o que é que eu fiz? Eu introduzi a ideia da cola eletrônica pra ele fora, eu introduzi o sinal da cola eletrônica pra ele no nível super baixo, pra ele entender o que ele tinha que fazer, eu dei um pouco de direção pra ele na cola eletrônica pra ele se familiarizar com essa sensação e eu entender o menor nível de estímulo que ele responderia. Primeiro eu quero estabelecer a comunicação pra eventualmente a gente colocar essa comunicação no momento certo, seja na hora de interromper um comportamento ou simplesmente na hora de chamar ele de volta pra gente quando for o caso, tá? Então vocês vão ver aqui agora um comportamento similar que ele demonstrou antes, a mesma antecipação, a mesma... o mesmo grau de ansiedade, pequeno, né? Considerando o caso dele aí agora, mas é aquela coisa, não relaxei 100%, mas eu tô esperando pra ver o que é que vocês vão fazer, tá? São três testes que vocês vão ver nesse vídeo, então o primeiro foi só com a Prone Color, agora com a E-Color, depois vocês vão ver ele fora da caixa, né? O que é que é importante a gente mostrar aí? Por que que eu falo tanto pra vocês do poder de trabalhar a duração com os cachorros, né? Do famoso conceito de existir. Quando o cachorro entende que ele só pode ficar à vontade, seja na sua presença, ou seja, constantemente te seguindo, ou fisicamente encostando em você, fica cada vez mais difícil pro cachorro estar bem com ele mesmo num espaço que é dele. A real é nada de errado tá acontecendo aí, a caixa de transporte é super tranquila pra ele, é um lugar confortável, ele não tem problemas com a caixa de transporte. O problema dele é estar sem a presença das pessoas, principalmente por ser um momento de transição do espaço onde eles estão vivendo, porque ele nunca apresentou esse problema na casa, no apartamento anterior que eles viviam, e isso começou a acontecer com essa mudança. Então, com mudanças várias coisas acontecem, mudanças podem acontecer por uma série de razões, e muito disso às vezes afeta o cachorro, e a gente não necessariamente percebe, né? Então eu sempre falo do poder dos hábitos minúsculos diários, né? Que são aqueles momentos do dia a dia onde você não liga porque o cachorro te segue o tempo todo, ou de repente não te incomoda o fato do cachorro estar sempre alerta. Por isso que eu gosto tanto da questão do exercício do place, e eu gosto tanto do uso da caixa de transporte, justamente pra ajudar o cachorro a desligar, né? Pro cachorro ter os momentos dele de tranquilidade, de relaxamento. Foi um super passo hoje, até ele estar na caixa de transporte, que isso era uma coisa muito difícil pra ele, mas a gente precisa ir além, a gente precisa que ele relaxe um pouco mais na ausência da gente, né? O legal do primeiro exercício, do primeiro dia, é isso drena bastante o cachorro, é muito cansativo. Por isso que eu falo pra vocês que o que deixa o cachorro cansado não é necessariamente o exercício físico, mas isso é o que a gente chama de um grande desafio psicológico, né? O cachorro recriar uma nova resposta de comportamento diante de uma situação que ele sempre demonstrou um comportamento X, mesmo que seja relativamente recente, é o que ele vem se acostumando a fazer. Então ele mudou vários hábitos nesse apartamento novo, e o comportamento destrutivo foi o que fez ele explodir, né? O que tá deixando, na verdade, é a real manifestação de tudo que tá acontecendo com ele. Então a gente precisa interromper isso. Não importa necessariamente por que isso aconteceu, o que importa é que a gente interrompa isso com eficácia nesse momento, tá? Vocês vão ver que com a coluna eletrônica da segunda vez, ele já ficou bem mais tempo sem ter nenhuma reação diferente. Ele tá ansioso ainda, ele tá antecipando a nossa volta, mas ele não fez nada de absurdo. Agora ele tentou puxar um pouquinho a guia, e eu observei pra ver se ele ia levar isso pra frente ou não, antes de eu interromper. Mas ele se interrompeu sozinho. Na realidade, nessa parte do vídeo, eu não corrigi ele com a coluna eletrônica nenhuma vez. Eu deixei, eu quis ver se ele ia escalar um pouco mais ou não. Então ele meio que tentou fazer a mesma coisa da outra vez, mas ele mesmo parou sozinho, então ok, tá ótimo pra mim, tá? Enquanto ele tava aí dentro, a gente fez algumas coisas como barulho do lado de fora, chamamos o elevador, abrimos e fechamos a porta do elevador, fizemos alguns sons no hall. Então essas coisas foram eventualmente gatilhos pra ele, e a gente queria ver a reação dele. Eu tava esperando que ele fosse ter uma reação bem mais explosiva, eu achei que ele fosse o Ivar, Ila Tigre, tá? Como era o relato que ele vinha fazendo anteriormente. Mas por eu ter dedicado tanto tempo nessa fase de direção, o próprio entrar e sair da caixa de transporte, já trouxe pra ele um pouco mais de familiaridade com esse ambiente. Então, claro, tá longe de ser o ideal que vocês estão vendo aí, isso é o primeiro dia, o primeiro momento, as primeiras horas, tá? Mas o grande lance foi, ele não teve nenhuma reação extrema, no sentido de morder a caixa de transporte de verdade, ou vocalizar de forma extrema, nem nada demais. Então, eu gosto de comemorar as pequenas vitórias, e eu gosto de mostrar pra vocês um primeiro momento, né? Nem tudo acontece em cinco minutos, nem tudo se resolve muito rápido. Então, paciência é com certeza o nome do jogo. E reconstruir requer um trabalho minucioso, de você quebrar essa etapa em vários pedaços pro cachorro. Então eu fiz questão de dedicar bastante tempo, entrar e sair da caixa, bastante repetições, e fechar e abrir a porta da caixa, bastante tempo repetindo, é isso que vocês estão vendo aí, né? A gente fez várias vezes essa situação de colocar ele na caixa, fechar, ir lá fora, contar alguns minutos e depois voltar. Então eu queria que ele visse, que ele se ambientasse um pouco com essa sensação que vai começar a ser um pouquinho mais normal pra ele daqui pra frente, pra ele ficar um pouco mais calmo, mais tranquilo, né? Desacelerar, desligar um pouco essa mente, né? Mostrar pra ele que ele não precisa ficar nesse estado de alerta constante. Agora vocês estão vendo a porta do apartamento, né? É isso que eu queria que vocês vissem. Esse estrago que vocês estão vendo na porta, isso foi ele que fez. Isso ele já fez duas vezes, ele fez uma vez, já consertaram a porta, e essa é a segunda vez. Às vezes a gente fica impressionado como um cachorro pequeno, e ele é pequeno, né? Consegue fazer um estrago tão grande, mas você vê que os cachorros têm mais força do que a gente imagina, e nesses momentos de desespero, o cachorro faz coisas que podem eventualmente machucar. Isso com certeza machuca as patas, as unhas dele, a boca, enfim. Então, é uma coisa complicada, mas é realidade. É importante vocês verem que isso pode acontecer se a gente não interrompe esse ciclo, né? Você já vê que nesse primeiro minuto dessa parte do vídeo, ele não chegou na porta. Isso dá pra ver que ele tá super cansado, porque agora ele tá fora da caixa. Eu tirei o equipamento dele, ele só tá com a cola eletrônica, tá? Eu tô do lado de fora, a gente tá do lado de fora monitorando, e a ideia é, a gente vai interromper todo e qualquer possibilidade dele entrar novamente nesse ciclo, tá? Então, ficamos observando pra ver. Como a câmera não dá pra ver a parte dos fundos, ele provavelmente tá deitado nesse puff aí de trás, que ele tava bem cansado já. Mas, como a gente quer recriar a situação, a gente bateu na porta. Então, agora vocês vão ver ele chegar perto da porta. Nessa hora, eu tô observando ele, tá? Não existe um problema em alguém bater na porta do seu apartamento e o cachorro vir ver o que é. Até aí, ok. Porém, eu sei que a porta é o momento onde ele... É exatamente o lugar onde ele põe pra fora toda essa frustração. Então, eu quero evitar que ele fique muito próximo da porta. Então, eu vou... Eu vou dar uma correção na cola eletrônica pra ele. Agora que eu dei no início, eu quero que ele se afaste um pouquinho. Depois eu vou corrigir um pouquinho mais uma vez. E vocês vão ver que ele vai retrair um pouquinho. Ele vai ficar só sentadinho. É difícil ver porque ele não tá... A câmera, na realidade, não ficou exatamente na melhor posição pra vocês verem. Mas eu só corrigi ele um pouquinho. Vocês vão ver a luzinha vermelha quando acende no pescoço dele. É quando eu tô acionando o colar. Então, ele se afastou um pouquinho da porta. Bom. Então, eu dei um tempo pra ele, né? Dei uma janela de tempo pra ele aqui agora pra ver o que que ele faria. Uma vez que ele deu alguns passos pra trás. Ou seja, ele se afastou um pouquinho da porta. Isso já é um bom sinal. Então, já quer dizer que ele tem uma habilidade de observar as coisas sem necessariamente se frustrar ou entrar nesse ciclo de frustração. Mas eu quero mais. Então, vocês vão ver que eu vou observar um pouco mais até o momento onde eu acho que ele tá fixado demais na porta e, eventualmente, eu vou corrigir ele mais uma vez. Mas a observação nessa hora é tudo, né? Eu gosto bastante de observar os cachorros e eu acho que a gente aprende muito observando. Você vê que tem um momento onde ele presta atenção. É lógico que ele sabe que a gente tá do outro lado da porta, né? Então, até um estímulo, talvez, maior. Seria até um estímulo maior pra ele. Pra ele ficar mais agitado. Mas depende muito de alguns cachorros. Tem cachorros que tendem a mostrar um momento de pânico e desespero maior quando eles sabem que você não tá lá. E alguns cachorros entendem por você estar tão próximo, mas ao mesmo tempo só com a barreira. Talvez se sintam um pouco mais de conforto. A realidade é que a gente não sabe. A única coisa que a gente pode fazer é observar e direcionar da melhor maneira possível. Nesse ponto, a coluna eletrônica é uma ferramenta super eficaz porque a gente pode dar essa direção pra ele do outro lado da porta. Isso é super importante. Então, ele tá só olhando. Mas o fato dele parar e ficar fixamente olhando pra porta também não é uma coisa que eu quero. Então, independente se ele se sente mais confortável porque a gente tá do outro lado da porta ou não. Ou se estar do outro lado da porta deixa ele mais ansioso ou não. Em nenhum dos dois cenários eu gostaria... Pra mim, seria aceitável ele simplesmente ficar aí. Então, eu prefiro que ele relaxe de qualquer forma. Independente da gente estar ali ou não. Então, vocês vão ver que eu vou corrigir ele mais uma vez pra ele... E aí, vocês vão ver que vai ser uma correção e ele vai sair daí. É bom vocês verem isso agora. Acendeu a luz vermelha, tá vendo? E ele foi embora. Então, é bom vocês verem que assim não existe nada de absurdo nessa comunicação da coluna eletrônica principalmente num momento como esse. E ele é um cachorro que tende a vocalizar, tá? Então, acho que isso é um ótimo exemplo pra vocês verem que eu corrigi ele no nível 11. Não que o número importe nessa hora, tá? Mas é só pra vocês terem mais ou menos uma noção que isso tem a ver com sensibilidade com características de cada cachorro mas assim foi só o suficiente pra ele entender que opa não é pra eu ficar mais aqui ok, quebrar o cachorro, né? Tirar o cachorro desse momento ou seja, quebrar esse estado mental de... que o cachorro fica de focar aquela coisa de quebrar esse foco da porta e simplesmente ok, beleza não é pra eu estar aqui tchau então provavelmente ele voltou pro puffzinho dele então só pra gente garantir a gente recriou o cenário mais uma vez então a gente vai bater na porta mais uma vez e agora ele vem mais uma vez então a gente vai repetir o cenário outra vez só pra gente testar mais uma vez a possibilidade como que ele reagiria dessa vez ele já sentou ali ele viu que o movimento tá ali eu corrigi ele uma vez ele se afastou um pouquinho eu corrigi ele de novo ele ficou um pouquinho confuso eu vou corrigir ele mais uma vez ele se afastou um pouco mais dessa vez tá vendo já deu alguns passos pra trás mas eu quero que ele se afaste de vez então eu vou esperar um pouco aí dessa vez ele já trouxe um pouquinho mais de respeito pra equação ou seja, ele já ficou um pouquinho mais claro pra ele que quanto mais próximo ele ficar da porta pior então quanto mais distante ele ficar mais confortável pra ele e essa é uma das grandes lances que acontecem com a coluna eletrônica o cachorro aprende a desligar essa sensação até eu dar uma última correção pra ele uma última comunicação pra ele mostrando que mesmo você estando longe eu prefiro que você se distancie um pouquinho mais então vai ser como a gente vai finalizar então eu acho que esse é um vídeo legal pra vocês verem um protocolo que demora algum tempo pra fazer se você fizer de forma minuciosa com clareza pro cachorro ajuda demais e mostra como a coluna eletrônica pode ser eficaz nesses casos claro que tem muito trabalho pela frente com o Benjamin ainda é um caso que requer várias modificações no sentido de convívio de casa e hábitos domésticos enfim ele tem alguns problemas de saúde também que envolvem uma deficiência no lado físico então ele não é um cachorro que pode ser muito exercitado ele tem displasia ele tem outros problemas ele tem alguns problemas de alergia enfim então tudo tem que ser feito com a comunicação super clara com ele eu acho que a coluna eletrônica vai ser a ferramenta que vai ajudar então vocês vão ver que agora no final eu vou corrigir ele mais uma vez até ele voltar então eu quis mostrar um pouquinho desse vídeo pra vocês porque eu acho que é interessante vocês verem esse processo aí foi e agora ele vai se afastar então não é mágica não é nada não é nada fora da realidade não é nada que ninguém normal possa fazer é importante fazer isso com a orientação devida mas eu acho que é válido vocês verem que o cachorro não precisa conviver com isso tá é simplesmente uma questão de você saber quebrar o ciclo não importa necessariamente porque o ciclo surgiu o que importa de verdade é como você interromper isso de forma eficaz e clara pra que o cachorro de fato entenda o que você quer dele tá bom pessoal espero que tenha ajudado todos vocês um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo tchau